Saúde a esta amada igreja com a paz do Senhor Uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta noite Em uma igreja que me traz muitas lembranças boas A primeira vez que o meu pai era obreiro aqui, eu era criança E por isso nós temos aqui muitos amigos, muitos irmãos, muitos amigos do meu pai E me trazem lembranças muito agradáveis Estar entre os irmãos e a cidade de Jaraguá e na igreja também em Jaraguá Obrigado pastor Cláudio, irmã Gisele pelo convite Pastor Manassés, pastor Gilson O pastor Cláudio é um grande amigo nosso E nós temos muita alegria de poder servir a ele neste convite E é um prazer hoje poder também estar aqui cooperando com ele na sua igreja Eu e a Thais nos sentimos muito honrados por estarmos aqui Mas é um... sinto-me em casa pastor É uma igreja muito boa O pastor Cláudio disse que eu tenho liberdade para falar Então como é um assunto longo Também nós vamos até bem tarde aqui hoje Certo irmãos? Claro que não, né? Vou ler dois textos bíblicos com os irmãos Primeiramente Lucas 10 e depois João capítulo 13 Aliás Marcos 10 Desculpe Marcos no capítulo 10 O versículo 42 Que nos diz assim Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes Delas se assenhoreiam E os seus grandes usam de autoridade sobre elas Mas entre vós não será assim Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande Será vosso serviçal E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro Será servo de todos Porque o filho do homem Também não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos E agora João, Evangelho de João No capítulo 13 E no versículo 12 Que diz assim Depois que lhes lavou os pés E tomou As suas vestes E se assentou outra vez à mesa Disse-lhes Entendeis o que vos tenho feito Vós me chamais mestre, senhor E dizeis bem Porque eu o sou Ora Se eu, senhor e mestre Vos lavei os pés Vós deveis também lavar os pés uns aos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que como eu vos fiz Façais vós também Na verdade Na verdade eu vos digo Que não é o servo maior do que o seu senhor Nem o enviado maior do que aquele que o enviou Se sabeis essas coisas Bem-aventurado sois se as fizerdes Curva a sua cabeça Vamos orar Senhor, nós queremos te agradecer Pela tua palavra colocada diante de nós Obrigado pela tua palavra Que é qual espada penetrante de dois gumes Que penetra até a divisão da alma Do espírito Das juntas e medulas E nós abrimos os nossos corações E nossas mentes Alma e espírito Para que tu fales conosco Nesta noite No mais profundo dos nossos corações Nós queremos te ouvir Porque nós queremos ser teus servos E queremos te servir E para isto queremos te ouvir nesta noite Em nome de Jesus, Pai Amém, amém Tomem assento, meus queridos Eu, ao mesmo tempo que eu me alegro Ao estar aqui na igreja em Jaraguá do Sul E para mim é um prazer Uma grande honra Estar aqui entre os irmãos Como já disse Não é força retórica É real mesmo Ao mesmo tempo Eu me sinto constrangido Por quê? Porque falar de Jesus como servo Nos coloca, ao menos a mim Me coloca num lugar de constrangimento Por quê? Porque Jesus quando pregava, ensinava Ele pregava e ensinava sentado Eu estou de pé com o microfone na mão E o microfone na mão Empodera muito a gente Mas eu espero que com este poder do microfone Eu possa servir os irmãos Aqui nesta noite E ao mesmo tempo me constrange De falar de Jesus como servo Porque Talvez Eu teria uma imensa dificuldade De tomar uma toalha E uma bacia Como Jesus fez E servir como Ele serviu Deixando bem claro Que com este texto E com tudo que eu vou falar aqui hoje Eu não estou fazendo uma apologia Ou uma defesa da necessidade Que nós temos de lavar literalmente os pés Uns dos outros Mas é servir Num contexto geral Portanto Não me seria É possível Talvez Servir como Jesus serviu Não sei se eu Conseguiria Fazer isto Porque A maior O maior serviço Que Jesus prestou Para A humanidade Para todos nós Que aqui estamos esta noite Foi Morrer por nós Não existe Serviço Mais completo Mais perfeito Mais profundo Mais glorioso Do que este De Nos servir Dando-nos a sua vida E esta foi a maneira Mais extraordinária Que Jesus Usou para servir Nos dando A sua vida Claro que Jesus Quando Serviu Ele Dando a sua vida Ele não usou Como pretexto Ah como Eu vou Fazer um serviço Tão grande mesmo De dar a minha vida Eu não vou Servir Nas pequenas coisas Não Jesus Ele foi Para além Do seu propósito De servir Morrendo na cruz Ele serviu O tempo Todo Ele serviu Curando As pessoas Ele serviu Sempre tendo Uma palavra Para dar Para as pessoas A sua volta Ele serviu Acolhendo Os desprezados Da sociedade Da época Os pecadores Os publicanos Os aqueu A mulher Apanhada Em flagrante E adultério Ele serviu A mulher samaritana Com as suas Palavras Visto que os judeus Nem se falavam Com os samaritanos Ou seja Jesus estava Servindo Sempre Para muito Além Do seu propósito Principal Que era Servir Morrendo Na cruz Do calvário Jesus Ele era Um Completo Servir Não havia Férias Para Jesus Onde Jesus Estava Ali Ele estava Servindo As pessoas Querem Palavras Querem Atitudes Querem Olhares Querem Acolhimento Ou Como Fosse Jesus Sempre Estava Servindo As pessoas A sua volta Por isso É uma palavra Que me constrange E ensinar Aqui Porque eu conheço As minhas Limitações Numa Certa Cerimônia Uma Uma Feita É Num gesto Cerimonial Como eu falei Eu já Lavei os pés De uma Pessoa Mas era Um indivíduo Muito limpo Com meias Novas Pés Cheirosos Sapatos Novos Não tinha Micose Nem Calo Então Foi fácil Lavar Os pés Então Não tem Nenhum mérito Nisso Porém Talvez Quem pudesse Melhor Falar Nesse assunto Aqui hoje Seria A minha esposa Thais Porque Esses dias Ela trabalha Com Todas as Quartas-feiras Ela atende Um grupo De Moradores De rua Fazendo Janta Para eles Esses dias Ela Tomou Uma toalha E uma bacia E foi Lavar Um pé De um Desses moradores De rua Isso sim Tem mérito Quando eu Lavei o pé Daquele cheiroso Não tinha Tanto mérito Mas lavar o pé De um morador De rua Fidido Calejado Cheio De micose E depois Aquela água Virou um caldo Preto Isso é Servir Como Jesus Serviu E naquela noite Havia Um outro morador De rua Que viu aquilo Já tinha sido Crente E se havia Decepcionado Com algumas coisas E ele disse Eu vou Para um centro De recuperação Porque E nem foi ele Que ela Lavou os pés Era alguém Que estava Junto ali Ele disse Esse Jesus Sim Esse Jesus Eu quero Servir Então É esse Tipo De serviço Que nós Estamos nos propondo A falar aqui Nesta noite A convite Do pastor Cláudio E como eu Já disse aos irmãos Eu sou sincero Em dizer Que eu fico Constrangido Em falar Deste assunto Mas Vou usar O exemplo Principal aqui Que é Jesus Jesus é o nosso Modelo É o nosso Exemplo É o nosso Alvo E é aquele Que nós queremos Imitar Na nossa vida Nós Fomos salvos Por Jesus Para sermos Seus Imitadores Ele Mesmo Disse Eu quero Que vós Vos ameis Uns aos outros Assim como Eu Vos amei Ou seja Ele sempre Se colocando Como O lugar De Modelo Principal E é este Modelo Principal Que nós Queremos Falar aqui Com os Irmãos Nesta Noite Eu Eu gostei Muito Desse Tema Especialmente Uma frase Da igreja De Jaraguá do Sul Que eu li Lá nas Mídias Que diz assim Religiões Liturgias E dogmas Não nos Definem Nossa base Não é uma teoria É uma Pessoa E quando nós Falamos em servir Nós estamos Falando Desta Pessoa Que é o nosso Querido E amado Jesus Jesus Cristo Eu li Dois Textos Bíblicos Porque Nós Temos O hábito De ler João Capítulo 13 De uma Forma Talvez Um tanto Rápida E não Conseguimos Às Vezes É Pegar Exatamente O que Significou Para os Discípulos Esta Cerimônia De Lava-pés A cerimônia De Lava-pés Ela começa Lá em Marcos 8, 9 e 10 Que nós lemos O capítulo 10 Aqui hoje Quando Jesus Está dizendo Que entre vós Não será assim Jesus estava Se referindo Aos valores Do mundo Aos valores Edonistas Egoístas Em que As pessoas Procuram Apenas coisas Para si E não conseguem Se lembrar Ou não Conseguem Estender A mão Para o Seu próximo Jesus Disse Entre vós Não será Assim Ou seja Jesus Estava dando Uma nova Diretriz Um novo Jeito De ser Apesar Da sociedade Ser hedonista Egoísta E nos Empurrar Sempre para O excesso De individualismo Jesus Disse Não Entre vocês Não será Assim E por Isso Que João 13 É a Culminação Da Caminhada Que Jesus Está fazendo Para Jerusalém Para ser Morto Que Começa Lá em Marcos No capítulo 8 Marcos No capítulo 8, 9 e 10 Por Três Vezes Ali Nesta Caminhada Que Jesus Está indo Da Galiléia Para Jerusalém Para ser Morto Seus Doze Discípulos Estão Indo Com Ele E Nesta Caminhada Por Três Vezes Jesus Diz Para os Discípulos Que Ele Nesse Imenso Gesto De Servir Ele Seria Morto Quando fosse Para Jerusalém Na Primeira Vez Que Ele Diz Isso Aos Discípulos Em Que Ele Está Indo Para Jerusalém Para Ser Morto Cumprindo Um Grande Propósito Do Pai Pedro Pula Na Frente Dele E Diz Jesus Tenha Dó De Ti Mesmo Não Faças Tal E É Ali Onde Jesus Diz Aquela Famosa Frase Para Pedro Para Trás De Mim Satanás Porque Não Cogitas Das Coisas De Deus Mas Das Coisas Do Mundo Ou Seja Quem Se Opõe Ao Serviço É O Diabo Jesus Deixou Isso Bem Claro Nesse Texto Em Que Ele Repreende A Pessoa De Pedro Para Trás De Mim Satanás Você Não Entende Dessas Coisas Porque O Propósito De Jesus Era Servir E Pedro Usado Pelo Diabo Naquele Momento Crente Pedro Crente Três Anos Com Jesus Havia Visto Milagres Extraordinários Havia Ouvido As Palavras De Jesus Agora Se Coloca Contra O Maior Serviço Que Jesus Poderia Exercer A Humanidade E Jesus Disse Para Trás De Mim Satanás Não É Assim Pedro Essa É A Primeira Vez Que Jesus Instrui A Os Discípulos Sobre O Seu Sublime Serviço De Morrer Na Cruz A Segunda Vez Que Ele O Faz Ele Instrui De Novo Os Discípulos Ele Diz De Novo Ele Explica Tudo De Novo Jesus Não Se Cansava De Dizer As Coisas Sempre De Novo Porque Os Discípulos Eram Ruins Mesmo Para Entender E Se Os Discípulos Eram Tão Ruins Para Entender Andando Com Jesus Ouvindo As Palavras De Jesus Fisicamente Presencialmente Imagina Eu Quantas Vezes Jesus Tem Que Me Dizer Algumas Coisas Para Que Eu Finalmente Coloque Em Prática E Pela Segunda Vez Jesus Está Dizendo Eu Vou Para Jerusalém Eu Vou Ser Entregue As Autoridades E Eu Vou Ser Morto E Marcos O Evangelista Tem Uma Sensibilidade Tão Grande Para Escrever Sobre Esta Caminhada De Jesus Para Jerusalém Que Imediatamente Após Jesus Dizer Isso Ele Coloca Aquela História No Mesmo No Mesmo Bloco De Ideias Marcos Coloca Que Os Discípulos Estavam Disputando Entre Si Quem Era O Maior Mas Jesus Não Estava Pertinho Dele Jesus Estava Mais Afastado Deles Nesse Momento Da Caminhada Em que Eles Estão Falando Isso Mas Obviamente Que Jesus Percebeu Jesus Conhecia Os Discípulos Tem Um Texto Do Evangelho De Lucas Que Diz Que Jesus Lhes Conhecia As Intenções Do Coração E Jesus Pegou Isso E Quando Eles Chegaram Em Casa Na Casa Onde Eles Iam Passar Aquela Noite Jesus Perguntou Para Eles Assim O Que É Que Vocês Estavam Conversando Pelo Caminho Que Pergunta De Jesus Mas Eles Perceberam Que Eles Tinham Pisado De Novo Na Bola E Não Responderam Palavra Para Jesus Mas Jesus Conhecia Aí Jesus Diz Para Eles Está Lá No Capítulo Capítulo 9 Do Evangelho De Marcos Jesus Disse Assim Para Eles Se Alguém Quiser Ser O Primeiro Será O Derradeiro De Todos E Servo De Todos Ou Seja De Novo Jesus Está Dizendo Peraí Calma Entre Vós Não É Assim Isso São Valores Do Mundo É O Mundo Que Fica Dizendo Que Você Precisa Ser Maior Que Você Precisa Competir Sempre Que Você Precisa Estar Na Frente Sempre É É O Mundo Que Diz Que Nós Nunca Podemos Estar Satisfeitos Com Nada Hoje É O Dia Da Gratidão E É Extremamente Difícil Ser Agradecido Quando A Gente Quero Ser O Primeiro Sempre Quando A Gente Sempre Está Competindo Quando Aquilo Que Nós Temos Não É Bom Não Está Bem Quando Eu Quero Sempre Mais Quando Eu Quero Ser Mais Importante Do Que Os Meus Irmãos Quando Eu Quero Ser O Primeiro Jesus Diz Quem Quer Ser O Primeiro Seja Servo De Todos Ou Seja Você Quer Ser O Primeiro Ótimo Jesus Está Dizendo É Isso Mesmo Seja O Primeiro Mas Sabe Como Você Vai Ser O Primeiro Seja Servo De Todos Seja Servo De Todos Ah Não Jesus Aí Não 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 É Assim Jesus Mas Jesus Diz Não Será Assim Entre Vós No Meu Reino As Coisas São Diferentes Se Você Quer Ser O Primeiro Seja Mas Seja Sendo Servo De Todos Então Esta É A Segunda Vez Que Os discípulos Não Entenderam Nada Jesus Está Dizendo Ó Eu Vou Para Jerusalém Para Servir A Humanidade E Vou Morrer Num Gesto Extremo De Serviço De Entrega Mas Dos discípulos Ainda Não Estão Entendendo Nada Aí Acontece A Terceira Vez Jesus De Novo Três Vezes Só Nessa Caminhada Para Jerusalém Jesus De Novo Diz Para Eles Olha Eu Estou Indo Para Jerusalém Para Ser Morto Eu Vou Ser Entregue As Autoridades Elas Lançarão Mão De Mim Vão Me Matar Num Grande Gesto De Serviço Porque Para Isto Foi Que Eu Vim E Aí Pela Terceira Vez Os Discípulos Que Não Haviam Entendido Que Era Para Servir Sabe Que Proposta Que Eles Fazem E Marcos De Novo Tem Essa Sensibilidade Meus Queridos Ele Coloca As Coisas Junto Imediatamente Talvez Porque Eles Desconfiassem Que Era Um Pouco Demais E Sabendo Que Jesus Sempre Ovia As Mulheres Jesus Sempre Acolheu Muito As Mulheres E Ovia Elas Tiago E João E Olha Que O Evangelista João Nem Escreve Sobre Isso É Marcos Que Escreve Lucas Aliás Mas Também Está No Evangelho De Marcos Eles Mandam A Mãe Deles Falar Com Jesus Olha Que Estratégia De Lobby Do Congresso Nacional Mando A mãe Falar Com Jesus E Dizer Para Jesus Jesus Será Que Lá No Teu Reino Tu Podes Fazer Um Negócio Que Eu Queria Muito Jesus E Olha Que Nem As Mães Escapam Disso Muito Menos Os Pais E Ela Faz A Proposta Para Jesus Assim Jesus Será Que Lá No Teu Reino Tu Podes Sentar Os Meus Queridos Filhinhos Tiago e João Uma Tua Direita E Outra Tua Esquerda Que Decepção Bah Talvez Se fosse Eu Dizia Não Vocês Não Tem Jeito Mesmo Não Adianta É Vocês São Esturrão Mesmo Já Falei Para Vocês Já Expliquei Para Vocês Mas Aí Jesus Agora Mais Profundamente Jesus Chamando-os Assim Porque Na verdade Quando Tiago e João Fazem Essa proposta Para Jesus Começa Uma Discussão Entre Os Discípulos Olha Só Isso Não Acontece Hoje em Dia Mais Claro Que Não Uma Discussão Porque Que Proposta Que Eles Fizeram E Aí Jesus Chamando-os Assim Disse Lhes Sabei Que Aqueles Que São Príncipes De Vocês Tomam Posse De Vocês E Os Grandes Entre Vocês Têm Autoridade Sobre Vocês Mas Entre Vós Não Será Assim Antes Qualquer Que entre Vós Quiser Ser Grande Seja Vosso Serviçal E na Tradição Para O Português É No Versículo 43 É traduzido Ao menos Aqui na minha Bíblia É traduzido Como Serviçal Outras Bíblias Trazem Como Servo E No Versículo 44 De Novo Como Servo E Qualquer Que Dentre Vós Quiser Ser O Primeiro Será Servo De Todos Só Que Quando Eu Fui Ler Esse Texto Essas Duas Palavras Serviçal E Servo No Grego Eu Confesso Irmãos Que Eu Tomei Um Susto Porque Jesus Está Usando Duas Palavras Diferentes A Primeira Vez Quando Ele Diz Qualquer Dentre Vós Que Quiser Ser Grande Seja O Diáconos Está Está Lá No Grego Diáconos Diáconos É Aquele Que Serve A Mesa Diácono É Aquele Que Quando Alguém Está Assentado A Mesa Faz De Tudo Para Que A Visita Se Sinta Bem Serve A Mesa Põe A Mesa Geralmente É Um Trabalho Das Mulheres Alguns Homens Também O Fazem Mas Geralmente É O Trabalho Das Mulheres Mas Na Sociedade Antiga Era Trabalho De Um Servo De Um Diáconos Ele Não Se Assentava A Mesa O Trabalho Dele Era Servir A Mesa E Fazer De Tudo Para Que O Seu Dono E Os Hóspedes Do Seu Dono Se Sentissem Muito Bem Naquela Casa E Ele Perguntava Se Queria Mais Água Mais Suco Se Queriam Mais Alguma Coisa Ele Botava Os Talheres Tirava Limpava Lavava A Louça É Deixava Que A Toalha Ficasse Bem Bonitinha Botava Os Guardanapos Eu Ficava Servindo A Mesa Para Que A Refeição Transcorresse Da Melhor Maneira Possível E Aí Jesus Diz Olha Quem Quiser Ser Grande Entre Vós Seja O Diáconos Sirva A Mesa Faça Com Faça Faça Que As Pessoas Tenham Uma Excelente Refeição Faça Com Que A Fome E A Sede Deles Seja Saciada Trate Adoração De Forma Que As Pessoas Saiam Deste Culto E Digam Hoje Eu Fui Alimentado Porque O Louvor Estava Bom Porque Os Irmãos Da Porta Me Atenderam Bem Porque O Pregador Foi Bem Há Pouco Aqui Eu Estava Assentado Ali Com Muita Sede E Eu Estava Matutando Como Vou Fazer Para Descer Lá Embaixo E Tomar Água E Um Irmão Cheio De Sensibilidade Foi Ali Levou Um Copo De Água Para Mim Ele Foi Diáconos Ele Satisfez Uma Necessidade Que Eu Tinha Então Diáconos É Aquele Que Satisfaz As Necessidades Do Seu Irmão Por Isso Que Jesus Disse Olha Não Será Assim Entre Vós Porque Os Valores Do Mundo Não Tem Nada A ver Com Isso Os Valores Do Mundo São Egoístos Como Já Falei Não Essa Água É Minha Capaz Que Eu Vou Dar Essa Água Ali Para O Irmão Que Eu Nem Conheço Não Eu Quero Essa Água Eu Quero Para Mim Quero Guardar Para Mim Eu Quero Acumular Para Mim Eu Quero Consumir Para Mim Tudo É Meu Eu Tenho O Direito Tem Gente Que Diz Eu Tenho O Direito Sim Claro Que Tem Mas Jesus Disse Entre Vós Não Será Assim Quem Quiser Ser O Primeiro Seja O Diáconos Os Irmãos Estão Entendendo Por que Essa Palavra Me Constrange E Aí Jesus Usa Outra Palavra Ainda E Qualquer Entre Vós Que Quiser Ser O Primeiro Seja Servo De Todos Primeiro Ele Diz Entre Vós Quem Quiser Ser Grande Seja Vos Diáconos Ou Seja Sirva Mesmo Sirva Os Irmãos E A Segunda Vez Ele Diz Aquele Que Quiser Ser O Primeiro O Mais Importante O Que Brilha Mais O Que Fala Melhor O Que Consegue Fazer Tudo Da Melhor Maneira Possível E Servir Também É Uma É Uma Questão De Excelência Mas Aqui Jesus Está Falando No Sentido De Competição Se Você Quer Competir Jesus Está Dizendo Se Você Quer Competir Pelo Primeiro Lugar Então Você Seja Doulos Doulos Aqui É É O Escravo Do Escravo Do Escravo O Aprendiz De Escravo Aquele Que Que Era A Mais Baixo Nível Da Sociedade Aquele Que Estava Ali Não Para Questionar Para Perguntar Para Saber Se Podia Ou Não Podia Fazer Ele Tinha Que Fazer Era O Escravo E Está Acabado Aquele Que Quiser Ser O Primeiro Seja O Escravo De Todos Praticamente É Difícil Ensinar Sobre Esta Palavra Porque Ela Pega A Todos Nós Ela Nos Coloca Num Lugar Muito Difícil No Reino De Deus Porque Jesus Disse Não Será Assim Entre Vós Mas Eu Louvo A Deus Porque A Igreja De Jaraguá Do Sul Quer Voltar As Bases Ou Quer Permanecer Nas Bases Ou Quer Aprimorar As Bases E Para Aprimorar As Bases É Preciso Que A Gente Ouça O Nosso Maior Modelo Nosso Maior Exemplo Que É Jesus Nos Dizendo Se Você Quiser Ser O Primeiro Seja Servo De Todos Mas Os discípulos Ainda Não Entenderam E Marcos Nessa Sensibilidade Que Marcos Tem Antes Da Primeira Vez De Jesus Falar Por Discípulos Que Ele Seria Morto E Pedro Dizer Para Ele Não Ir Para Cruz E Após A Última Vez Aqui Nesse Capítulo 10 Que Nós Estamos Aqui Explicando Aos Irmãos Marcos Coloca Uma Coisa Muito Interessante Ele Coloca A cura De Um Cego Antes E A cura De Um Cego Após Como Que Dizendo Assim Olha Essas Coisas Do Reino De Deus Elas Só São Compreensíveis Para Aqueles Que Têm Os Olhos Espirituais Abertos Para Aqueles Que Querem Enxergar Para Aqueles Que Querem Ver O Reino De Deus Realizado Entre Nós Portanto Todos Aqueles Da Igreja Em Jaraguá Do Sul Que Querem Ver Isto Acontecendo Na Sua Vida Precisam Ter Estes Olhos Abertos Assim Como Jesus Abriu Os Olhos Destes Dois Cegos Para Que Os Discípulos Percebessem Entendessem Que Eles Tinham Que Andar Com Os Olhos Abertos E Sabe Quando Que Os Olhos Deles Se Abriram Só Depois Que Ele Morreu E Lá No Caminho De Emmaus Ele Explicou Tudo De Novo Para Os Discípulos Olha Que Jesus Tinha Muita Paciência Com Eles Jesus Tem Muita Paciência Comigo Jesus Tem Muita Paciência Contigo E Ele Explica De Novo Ele Explicou De Novo No Caminho De Emmaus E Aí Quando Ele Parte O pão Com os Discípulos Os Olhos Se Abriram Agora Sim Agora Nós Entendemos Mas Antes Da Morte Eles Não Entenderam Nada Por Isso Por Isso É Que Jesus Está Caminhando Para Jerusalém Marcos 8 9 10 3 Episódios Que Jesus Conta Que Vai Morrer 3 Episódios Que os Discípulos Não Entendem Nada Querem Ser Grande Querem Ser Principal Querem Pedir Jesus Aí Jesus Serve A Última Ceia Provavelmente Numa Numa Quinta Ou Sexta Feira Noite Que Ele Serve A Última Ceia Que Ele Come Pela Última Vez Com Os Discípulos E Após A Refeição Jesus Toma A Toalha E A Bacia E Vai Servir Os Discípulos Na Prática De Novo Vai Lavar Os Pés Deles Lavar Os Pés Aquela Época Era Trabalho Desse Doulos Desse Escravo Do Escravo Do Escravo Ele Fazia Um Teste Se Ele Seria Um Bom Escravo Ele Começava Lavando Os Pés Lá Na Porta E Jesus Faz O Trabalho Do Escravo Por Isso Que Nós Não Entendemos Por que Pedro Não Quer Que Jesus Lave Os Seus Pés É Óbvio Desde Quando Jesus O Nosso Mestre Desde Quando Jesus Tu Pedro Mesmo Não Jamais Antes De Jesus Morrer De Seus Olhos Serem Abertos Pedro Jamais Lavaria O pé De Alguém Óbvio Que Não Por Por Que Ele Tem Tanta Dificuldade De 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 Jesus Lhe Lave Os Pés Porque Ele Não Estava Entendendo Ainda Mas Jesus Pacientemente Toma Toalha Bacia E Vai Lavando Os Pés De Cada Discípulo Cada Discípulo E Lavar Os Pés Aquela Época Na Entrada Da Casa Não Era Apenas Um Gesto Higiênico Necessário Porque As Pessoas Andavam Descalças De Sandália A Pé E Empoeirava Enlameava Os Pés E Para Entrar Na Casa Teria Que Lavar Os Pés Então Era Um Gesto Higiênico Também Mas Também Um Gesto Terapêutico Porque Enquanto Jesus Lava Os Pés Ele Está Conversando Com os discípulos Esse Diálogo Com Pedro Se dá Enquanto Ele Está Lavando Os Pés Então Jesus Está Sendo Terapêutico Nas Palavras Mas Também Como Como Aquele Tempo Se andava Muito A Pé E Quem Anda A Pé Sabe Disso Que O pé Dói Quando Anda Muito A Pé E Jesus Não Está Só Lavando Os Pés Jesus Está Também Aliviando A Dor Dos Pés Através Da Massagem Com A Água Que Ele Vai Fazendo Nos Pés Dos Discípulos Quantos Dos Nossos Irmãos Irmãs Estão Com Os Pés Cansados Doloridos Feridos Da Caminhada Difícil Dolorosa Desta Vida Que Os Dias Parece Que Se Tornam Cada Vez Mais Pesados Quantos Dos Nossos Irmãos Precisam Da Nossa Das Nossas Mãos Lavando E Acariciando Seus Pés Massageando Seus Pés Cuidando Dos Seus Pés E Num Gesto Extremo Como Aquela Mulher Adúltera Que Beijou Os Pés De Jesus Já Pensou O que Seria Se Todos Nós Colocássemos Isso Em Prática Que Paraíso Que Seria Na Terra Se Eu Lavasse Acariciasse Beijasse Os Pés Dos Meus Irmãos Quando Seus Pés Estão Feridos E Doloridos E Machucados Por isso Que Jesus Disse Assim Como Eu Vos Fiz Eu Quero Que Vocês Façam Uns Para Os Outros Servir É para quem tem sensibilidade e compaixão Enquanto Eu Estiver Com Meu olhar Voltado Para Para mim Mesmo Para o Meu Umbigo Eu Não Vou Conseguir Ter sensibilidade e compaixão Porque sensibilidade tem a ver com eu me colocar no lugar do meu irmão da minha irmã e sentir a dor que ele e ela sentem e perceber as aflições que vão na sua alma E conseguir entender as suas dores e conseguir perceber o que ele e ela precisa e pegar a toalha e a bacia e dizer irmão e irmã senta aqui Porque eu vou me ajoelhar diante de ti E eu vou lavar os teus pés E eu vou secá-los com a toalha Por isso que Jesus disse entre vós não será assim Jesus diz duas vezes Entre vós não será assim E depois ele diz assim como eu fiz Eu quero que vocês façam uns para os outros Isto é o reino de Deus na terra irmãos É isso que Jesus quis dizer com o reino de Deus entre nós A capacidade que eu e você temos de servir É difícil sim Claro que é Porque para servir é preciso que a gente se esvazie Foi isso que Jesus fez Por isso que Paulo usou aquele texto tão extraordinário Primeira pregação que eu fiz na minha vida foi sobre esse texto Filipenses 2 e 5 Ele esvaziou-se a si mesmo E tomou a forma de homem Sabe para quê? Para servir E ele nos serviu com a sua salvação Com o seu perdão Com a sua cura Com a sua libertação Com a sua alegria Com a sua paz Com o seu contentamento Com a sua graça sobre as nossas vidas E ele não serviu só no passado Ele nos serve ainda hoje E eu vejo ele servindo aqui nesta noite A igreja do Senhor Em Jaraguá do Sul Porque tem muita gente aqui sendo servida pelo Senhor neste momento Que está recebendo esta palavra E todos os que estão recebendo esta palavra Estão sendo servidos Pelo Senhor E aí nós ouvimos de novo esta noite Assim como eu estou fazendo contigo Assim como eu estou fazendo contigo Cuidando de Ti Te sustentando Te dando vida Te dando salvação Te dando perdão Derramando sobre mim a Tua graça Assim como eu te fiz Eu quero que Tu também faças Ou seja Jesus Está lavando os pés Nesta noite De muitos de nós aqui Sinta o toque de Jesus Nos Teus pés Lavando os Teus pés Massageando os Teus pés Aliviando a Tua dor O Teu sofrimento A Tua angústia Através deste lavar de pés E aí ouça Ele te dizendo Assim como eu estou fazendo contigo Eu quero que você faça Também Isto é o reino de Deus E o reino de Deus está entre nós Uma vez perguntaram para Jesus Jesus Quando, onde Será o Teu reino Jesus disse Está entre vós aí Está aí Está aí Está aí Basta colocar Em prática Basta fazer Basta atender Talvez a gente possa começar Na nossa casa Semana Passada eu li um Um texto que o autor Dizia que no Oriente Alguns casais Têm o costume De tratarem O outro Como seu hóspede E aí faz de tudo Para que O cônjuge Se sinta muito bem Em casa Normalmente é o trabalho Das mulheres Mas os homens também Podem Fazer isto Tratar as suas esposas Como hóspedes Já pensou que revolução Do reino de Deus Na terra Podemos começar Com os nossos subalternos Na empresa No comércio Onde quer que seja Aprender a servir Os nossos subalternos A nossa fé No evangelho É alimentada Na mesma proporção Que nós servimos Os nossos irmãos Então se alguém Está com dúvidas Se alguém diz Ah, mas está difícil Não consigo Está problemático Demais Experimente servir Aí a fé Vai encher De novo o coração Porque então Nós estaremos De novo No reino Sempre que nós Servimos alguém Nós nos colocamos Dentro do reino De Deus E aí sabe o que Que nós vamos Ouvir um dia Irmãos Olha só o que Jesus disse Em Mateus 25 Com isso Eu encerro Sabe o que Que nós vamos Ouvir Um dia Venham Venham Benditos De meu Pai Venham Herdar O reino Que está Preparado Para vocês Desde a Fundação Do mundo Porque Tive Fome E vocês Me deram De comer Tive Sede E vocês Me deram De beber Eu era Forasteiro E vocês Me hospedaram Eu estava Nulo E vocês Me vestiram Enfermo E me visitaram Preso E foram Me ver Então os justos Perguntarão Quando foi Que vimos O Senhor Com fome E lhe demos De comer Ou com sede Lhe demos De beber E quando foi Que vimos O Senhor Como forasteiro E hospedamos Ou nu E o vestimos E quando Foi que vimos O Senhor Enfermo Ou preso E fomos Visitá-lo E o rei Respondendo Lhes dirá Igreja De Jaraguá Do Sul Em verdade Lhes digo Que sempre Que vocês Fizeram A um destes Meus Pequeninos Irmãos Foi a mim Que o fizeram A um destes Meus Pequeninos Irmãos Sabe o que Significa a palavra Pequenino Pequeno Já é uma coisa Pequeno Óbvio Não é? Mas Pequenino É o pequeno Do pequeno Então Jesus está dizendo Olha Quando vocês Lavaram Os pés Do mais Pequeno Do pequeno Que havia Entre vocês Vocês Fizeram isso Para mim E aí nós vamos Ouvir Vinde Benditos De meu Pai Possuir Por herança O reino Que está Preparado Desde a Fundação Do mundo Com permissão Do pastor Cláudio Vamos nos Colocar de pé Se alguém Sentiu No coração Está dizendo Assim Senhor É Eu sirvo Alguém Mas eu Preciso Melhorar Jesus E eu Ainda não Sou como Tu Quero lhe Convidar Não Vem aqui Na frente Nós queremos Orar Por ti Nós queremos Orar Por ti Se alguém Essa noite Descobriu Que esta Palavra Rasgou O teu Coração Assim como Rasga O meu Venha Na frente E diga Jesus Ensina-me A lavar Os pés Dos meus Irmãos Jesus Ensina-me A massagear Os pés Dos meus Irmãos Ensina-me Senhor Ensina-me Eu quero Aprender Contigo Ele é O nosso Mestre Por excelência Não há Outro Como ele Por isso Ele é O nosso Modelo Ele é A nossa Base E nós Somos Chamados Para sermos Como Jesus Qualquer Qualquer Que entre Vós Quiser Ser Grande Será Vosso Diáconos E Qualquer Que entre Vós Quiser Ser O primeiro Será Doulos De todos Este é o Reino De Deus Entre nós Oremos Senhor Muito obrigado Pela tua Palavra Obrigado Pela tua Palavra Jesus Nós nos Sentimos Devedores Dentro desta Palavra Porque nós Queremos ser Servos Uns dos Outros E temos Tanta dificuldade Para sermos Servos Tantas Coisas Se interpõem Entre nós E o Servir Os nossos Irmãos Por isso Ajuda-nos Ajuda Cada um Destes Irmãos Que aqui Está na Frente Senhor Que Atendem A tua Palavra Atendem Ao teu Chamado Aqueles Que ficaram Nos bancos Também Mas o Coração Está Está Fervendo Com estas Palavras Alcança Cada um De nós Nesta Noite Cada um Dos nossos Irmãos Cuja Palavra Entrou Profundamente Senhor E ensina Nos a Servir Ensina Nos a Sermos Servos A Sermos Diáconos Sermos Doulos Ensina Nos a Tomar A Toalha E A Bacia E Servir Os nossos Irmãos Nós Dependemos De ti Senhor Obrigado Porque Enquanto Tu Fazes Isto No nosso Coração Tu Estás Também Lavando Os Pés E Confortando Muitos Irmãos Aqui nesta Noite Que Precisam Serem Consolados Por ti Massageados Pela tua Palavra Curados Pela tua Palavra Senhor Muito Obrigado Pela tua Palavra E por tudo Que tu Estás Fazendo Entre Nós Aleluia Nesses Doze Dias Deus Quer Nos Levar A Um Novo Tempo De Reflexão De Meditação Vivemos Um Tempo Em que Coisas Se Substituem Rapidamente Mas As Bases Nunca Poderão Ser Substituídas Jesus Vem Para Trazer A Base Não O Teto Pois Nosso Teto É O Céu Mas Só Chegaremos Ao Céu Se Não Esquecermos Onde Estão As Nossas Bases Veja Esse Tempo Como Profético Para Que Possamos Voltar As Bases Onde Tudo Começa Há